Agora a tarde, choveu fraco em alguns pontos de Campo Grande, mas o mau tempo passou longe do bairro Aero Rancho. As crianças da região foram aproveitar o último fim de semana, antes do início das aulas, para se divertir e se refrescar nas piscinas do Parque Ayrton Senna. Verão combina com praia, mas como a mais próxima de Campo Grande está a mil quilômetros de distância, no Paraná, o jeito é cair na piscina. E como nós não temos praia, nós temos que ir a piscinão daquele do Aero Rancho. Não tem a reclamar não, é uma opção boa para a gente. No último fim de semana de férias escolares, a criançada aproveitou a piscina pública do bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Às quartas, sextas, sábados e domingos, o local é livre para banho. Ninguém paga nada. Matheus aproveita para se divertir e se refrescar. Refrescar um pouco o calor, porque em época de verão, isso daqui é uma beleza, é a melhor coisa que tem. Ultimamente, em Campo Grande, a temperatura tem variado entre 30 e 34 graus. Então, o piscinão do Parque Ayrton Senna só poderia ficar assim, com um bom movimento. De acordo com a Fundo Esporte, somente neste final de semana, a previsão é de que 4 mil pessoas venham se refrescar por aqui. Tá muito quente, não tem nada pra fazer em casa, a gente vem se divertir aqui, nazer. Nadar por aqui, nem tanto. O compromisso é mesmo com a diversão. E todo o cuidado é pouco para que a brincadeira não termine mal. Tem que ficar correndo em volta da piscina, né, porque pode escorregar, né, aí a pessoa pode bater a cabeça, se machucar. E também as crianças, né, a gente evita estar deixando entrar nessa piscina grande, né, porque ela chega a 1,80 de profundidade, então é perigoso se afogar. É isso aí, tem que tomar cuidado mesmo para se divertir bastante sem se machucar. Neste domingo, a piscina do Parque Ayrton Senna também estará aberta. O horário de funcionamento é das 7 da manhã às 7 da noite. Fica a torcida para que o sol apareça, né?